Fala galera aqui é o Bucky, como vocês já sabem eu trouxe um vídeo ontem aí falando do trailer oficial aí do filme de Kimetsu no Yaiba dublado É isso mesmo, já saiu aí o trailer oficial dublado e eu vou estar respondendo algumas perguntas dos inscritos no vídeo passado Que é, vai lançar onde primeiro? Onde vai passar primeiro? E qual seria a data? Eu vou estar falando aqui nesse vídeo rapidinho para todos vocês Galera, só para avisar aí o primeiro link da descrição eu vou deixar o trailer oficial aí do filme de Kimetsu no Yaiba dublado É isso mesmo, e com isso que você entrando lá você vai estar lendo esse tweet, porque na verdade é um tweet aí da Konichiwa Que eles estão disponibilizando o trailer com 1 minuto e 29 segundos aí dublado Que eles falam assim, porque você pediu? Chega com a dublagem a partir dessa semana E embaixo eles colocaram Cinépolis, Kinoplex, Cinemark, Play Art e a UCI Cinemas E aí eles colocaram embaixo aí o trailer dublado E com isso eu respondo essas perguntas a todos vocês Bucky, onde vai lançar primeiro? No caso, o próprio trailer edito vai ser lançado aí primeiramente nos cinemas E depois aí nas outras plataformas E assim, se você não é inscrito no canal, está se inscrevendo agora Galera, em primeira mão, quando tiver em alguma plataforma disponível Ou até para baixar em download, eu vou trazer aqui para vocês Como eu sempre trago, eu fui o primeiro youtuber a trazer o filme de Kimetsu no Yaiba aqui para o Brasil Então, dublado não vai ser diferente Então, se inscreva e ativa o sininho A segunda pergunta, onde vai passar? Obviamente, respondendo aí na primeira Vai passar primeiramente nos cinemas e depois aí nas plataformas de streaming E Bucky, qual é a data? Então, a data que temos até o momento com base em tudo que temos aí Tudo que foi dito no dia 21 A partir do dia 21 de junho, já vai estar disponível o filme de Kimetsu no Yaiba Dublado nos cinemas Beleza? Então, o vídeo foi esse, galera Eu fui estar respondendo a pergunta aí de todos os inscritos Se vocês têm pergunta referente ao filme de Kimetsu no Yaiba Ou qualquer outro anime, ou então Kimetsu no Yaiba Mas qualquer outro tema, eu vou estar respondendo a vocês e trazendo um vídeo sobre Eu vou mandar um salve rapidinho para algumas pessoas que comentaram aí no vídeo anterior Um salve para Maria Para Senhorita Cocho Para o PK Games Para o De Sasuke Uchiha Para o Davi Chavoso Davi Para o Zeldris Para o Anime Fan Para o Dudu E aí, por último, o Juan da Cruz Garcia Um salve aí para todos vocês Se vocês querem salve no próximo vídeo É só aí deixar seu nome nos comentários Que aí eu vou estar trazendo um salve para todos vocês A meta de likes, galera É de mil likes e dez mil visualizações Conto com like e compartilhamento de todos vocês E a meta de comentários é de cem comentários Beleza? Então, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau